Olá, a hora de conferir a previsão agora para o centro-oeste do país que começa a receber algumas pancadas de chuva já nesse finalzinho de inverno, chegando a primavera, mas são volumes muito baixos, não está alterando muito. A gente tem mostrado aqui ao longo da semana, olha aí, volumes de no máximo 5 milímetros ali em Mato Grosso do Sul. E as temperaturas? Olha só as máximas, chegando a 40 graus, a gente sabe que tem muitos focos de calor e incêndio, principalmente em Goiás e também lá em Mato Grosso. E aí, trouxe um mapa aqui para a gente dar uma olhadinha. Olha aqui, Goiás, Mato Grosso, a gente tem cidades com até 100 dias sem chuva significativa. Nas demais áreas ali, 80, 70 dias e Mato Grosso ali, a gente tem municípios com até 30 dias sem chuva significativa. Esse mapa aí para a gente ver como tem chovido pouco ali na região centro-oeste do país. Daqui a pouco eu volto. Até já!